Bata a mão geral, aí! Vai, moleque, puxa, moleque, puxa, puxa! Que nós tá pra amassar tudo, eu e a Devil. Nós não é a dupla favorita, mas nós nunca precisamos de favoritismo. E que, enfim, vou passar por cima e poucas, tá ligado? Sem muito o que falar, beijo pra minha mãe, pra minha quebrada. E é nóis, Zona Norte tá na casa. Não faz o inferno subir e o céu cair. Vamos ver no infernal. Carceiro, eu vou te mostrar que você é a visão. Você não tá entendendo que meu verso é mais interno. Eu ouvi racionais, eu sobrevivo no inferno. Tio, então começa a entender. Bagulho é cabuloso, eu vim aqui matar você. Você falou que eu vou cair, aí eu derrame o suor. Quando eu estiver embaixo o impulso vai ser maior. Você falou até de racionais, tudo isso vai perder. Sabe por que hoje na batalha eu vou vencer? Sabe por que ela sacassou? Eu fiz o diário de um detento, o diário de improvisador. É, o diário de improvisador. Mas isso eu também faço e eu faço por amor. Vem se memoriar porque você faz não é por fama. Diário de um caralho é um diário de um banana. Diário de um banana? Você tá ferrada por isso agora. Você deu mancada, não é diário de um banana? Você tá enganado, não é diário de um banana. Menino do pijama listrado. É, tá ligado seu comédia. Mas eu já tô feliz e não me fala de tragédia. Até porque parceiro, aqui eu mando um fim. Vou levantar sua cabeça e gerar quem que vai sorrir. Claro que eu vou sorrir, cê passa a visão. Cê vai apanhar e fica, tô deixando um sorrisão. Por isso agora, na moral, é a ginga. Te passo, eu sou comédia gargalhada do Coringa. É, gargalhado do Coringa. Agora você entende que aqui não fica frita. Pra você entender o bagulho na levada. É que eu sou l'erquina, preciso de Coringa pra nada. Palmas pra esse round. Vamos, fora pra votação. Barulho para cima de CH. Barulho para cima de Ravena. Certo, jurados em 3, 2, 1. Vem de novo aqui vocês. Barulho para cima de CH. Camargo. Rabena. Rabena 1x0. Uma trance foda, tá ligado? Que veio pra amassar, veio pra destruir. Tá preparada pra pegar essa premiação. Tá preparada pra mostrar o que fez nesses anos. A evolução, o treinamento, tá ligado? E acima de tudo, como sempre falam nas rimas, representando as minas, as monas. Mostrando o conceito de resistência Mostrando a liberdade Isso é o que eu gosto de trazer nas minhas pautas Naquilo que eu trago, naquilo que eu falo E é isso aí, mano, independente de tudo Amassar daquele jeitão Margem mostro, tamo junto Geral com a mão pro alto, aí a família Passando aquela energia Naquele, 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 naquele Naquele, naquele, naquele Naquele formato, satisfação, devil Puxa o que ele tem, devil Aê, geral com a mão pro alto Perde na hora, é drill É drill, é drill, é drill Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah No fulpe, é o trepinho, o bagulho evoluiu Bate cara no drill Bate cara no drill No mundo é meu trepinho, o bagulho evoluiu Bate cara no drill Bate cara no drill Não perdida de um ou pé de você vai ser amassado Pois força debilzinha, cê não tem improvisado Eu rimo o que eu quiser Agora se acostuma na coletiva de igreja Depois volta aqui na batalha Pra mim você é porra nenhuma Já calma, que eu não acabei Já calma, que agora eu sou raim E não sou rei Ela calma, que eu passo aqui nesse copa Tô montando toda a minha correria Que fala merda, cê vai ver É putaria Oh, vamos assim, vamos assim Satisfação, satisfação 3, 2, 1 Pra mim você é uma fracassada E vai parar com a tua cara no chão Você falou que pra você eu não sou voz da nenhuma Mas a minha vida é sua opinião E olha, vai apanhar Sabe que agora, hoje não pode Ela falou que eu conheço a putaria Na correria do Cifote E ó Sabe que agora essa é minha decência Porque minha riba, ela é Tudo aquilo que fode com tua consciência Ela tá se achando uma fotona Sabe que é minha camarada Me chamam de fracassado O fracassado te faz a pisoteada P-p-p-p Quando tu é pra bom Por isso que eu te invati de frio Você não entendeu como o que eu fiz Prova de onde sou MC Olha como o que eu bato pra mim Que procura que derruma nada Meio fazendo um monte de quatro E também com a galera revoltada Vamos assim, vamos assim, vamos assim É, 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 é Você veio jogando o rabão Mas o pé dele é alta frequência Não pode essa receita O rabão pode minha amiga Nem com muita carência Sabe que você vai tomar um pé na bunda Porque hoje é certo que nesse ponto A deficiência Eu gosto desse demite que hoje só se perdeu Tá cuspindo num prato que você já comeu Tudo bem, você reclamou, vai se fuder Então deixa que sou eu que vou comer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Realmente minha colega Você fala merda e agora você para Seria interessante essa rima Se ela não manda Se ela curta essas batalhas E fala que eu te comi Você é babaca Ô minha amiga Você foi fatiada Se eu te comer É com carfilada Ah, tá bom Cansei de você Sinceramente Já voltei a minha alcateia Pelo que eu me comer Tudo bem Jogo meu rabo pra plateia Me desculpa De improviso Se é rumo a nada A mina aí é mola Já foi classificada Classificada pra tomar um pão É por isso que de rima Garanto Devisia não tem o essencial Ela jogou o rabo Pra cair pra lá nas ideias Tomou um fora meu E um fora da plateia A sala de palmas Pra essa batalha Vamos que vamos Por ordem de rima Barulho para a tv Barulho para a pé Tendo um buzão Virados Três Dois Um É isso Dois votos Terceiro round Não Teve um voto Devisia Ontem pra terceiro Pra até terceiro Eles ganharam Foi dois Na terceira Não Foi isso Dois a zero Devisia E Ravera Uma salva de palmas Para Peter E CH Certo